Fala pessoal, eu sou Roberto Jano, designer das vendas e no vídeo de hoje eu vim trazer uma dica bem rápida e prática para você usar no seu negócio no dia a dia. Vamos dizer que você tenha feito um publi post com um influencer e essa pessoa tem postado essa propaganda na parte da noite, tem ido dormir e ela não te enviou essa foto. Vamos dizer que precisa muito dessa foto para você conseguir subir na sua página de venda. O que você vai fazer para conseguir baixar? Vou dar um exemplo aqui no meu Instagram, num post aleatório meu, eu não consigo salvar como essa imagem, não tem como salvar. O que você vai fazer? Você vai nesse post dessa pessoa, vai clicar para ele abrir aqui no navegador, do jeito que eu fiz e vai copiar a URL. Vou dar um ctrl c aqui e numa nova aba vou botar baixar a imagem do Instagram. Beleza? Está aqui ó, primeiro link instawload.com. Não tem nenhuma ligação com esse site, realmente esse foi o que chamou a atenção porque ele é bem prático de fazer, mas tem outras opções aqui abaixo, tá? Beleza, abriu. Vocês vão ver que tem umas propagandas aqui que é a forma que esse pessoal tem de monetizar esse tipo de site, tá? Mas tem aqui bem simples uma caixa para a gente colar a URL. Beleza? Então vou colar, vou apertar enter ou vou clicar lá em baixar e ele vai gerar para mim já esse link de download com óbvio propagandas ao redor para você clicar e acabar financiando o projeto como eu disse antes. Porém, tem aqui os links de download, tá? Tem o botão de download aqui em cima e tem um botão de download aqui. É só isso que você precisa fazer, clicar aqui em um desses botões e baixar. Baixei o arquivo e ele vem aqui ó, em JPG. O que acontece? Se você for utilizar isso no seu site, ok, você consegue aí subir em JPG, até bom, dependendo do tipo de site, você sobe com um peso um pouco menor do que o PNG. Porém, se você for utilizar no Facebook ou Instagram com um post seu, você vai ter um pouco de dificuldade e na verdade você vai conseguir postar, mas vai ficar com uma qualidade um pouco inferior. O que que acontece? Quando a gente sobe um post aqui no Instagram, e a gente sobe ele em JPG, é até uma dica que eu dei aqui no ano passado, tá? Ó, tipo, não sei se tá dando pra ver aí claramente, mas o JPG ele é levemente extorcido, tá? Então a ideia é que você suba em PNG. E como que a gente vai fazer isso se você baixou uma imagem em JPG e não PNG? A gente vai usar o Convertue. Convertue.com.brpt.br ou pesquisa o Convertue no Google que você vai conseguir. Vou clicar em selecionar arquivo, vou selecionar o JPG que eu quero e o formato final que eu quero fechar que é o PNG, tá? Selecionei, cliquei em converter, você viu que tinha 172kbytes o arquivo, tá? Vai demorar um pouquinho aqui pra carregar, já foi. Ó, já pulou pra 1,6, 1,36 megabytes. Fica maior, fica com mais qualidade, tá? Então, a observação que eu tenho é essa. Suba se for subir no Facebook, Instagram e PNG, faça essa conversão, tá? Baixei aqui, salvei, aí eu poderia postar tranquilamente esse arquivo, tá? Então é isso. É isso. Espero que tenha ajudado de alguma forma, que tenha sido claro. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, dá o like aí embaixo. Se você não tem a curtida, também fique à vontade pra dar os likes. Esse é o nosso termômetro aqui pra gerar novos conteúdos. E não se esquece de se inscrever no canal pra você ficar por dentro das novidades e deixar seu comentário caso você tenha curtido ou tenha o seu método de fazer aí que você queira compartilhar, tá? Alguma informação. Beleza? Fica à vontade aí. Eu espero vocês no próximo vídeo. É isso. Até a próxima.